Eu sei, essa abertura foi péssima, a gente pode melhorar nas próximas, mas pra isso eu preciso deixar seu like aqui embaixo e não esquece de apoiar, o Pai Também Joga na loja que me ajuda demais, o Obedê vai também jogar, beleza? Hoje eu vou trazer pra vocês, rapaziada, um vídeo incrível, esconde, esconde de Halloween. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, sem mais enrolação, vem comigo. E agora vou estar premiando o filhão que me segue no Twitter e no Instagram, me sigam lá, arroba Pai Também Joga, e se vocês curtem o meu trabalho também, não esqueçam de apoiar a BD, Pai Também Joga, isso me ajuda muito. Olha só que louco, eu tô aqui com os apoiadores do Papito, quem apoia o Pai, tem também joga no link, ou TV me joga, joga com a gente, tá? Quem apoia o Pai, tem também joga no link, ou TV me joga, joga com a gente, tá? E aqui é meu mapa de Halloween, que eu fiz, o código tá aqui em cima no meio do mapa que vocês estão vendo, e vem aqui, não esquece de apertar aqui, ó, aperta o Q, aceitar se você é do PC, se você é do X-Maltz, aperta Y, e se você é do PS4, aperta triângulo, Lhama da Sorte, beleza? Beleza! Vamos conversar a brincadeira agora, que o esconde-esconde valendo uma skin, a skin que a pessoa quiser, tá? Vai ganhar. Aqui é o quartinho do pai, aqui tem o lobo mau, e a rapaziada chegou na minha mansão. Sejam bem-vindos, galera, todo mundo se posiciona nas suas posições. É, se você é na sua posição, é... Fica nos seus lugares, eu quero saber quem aqui apoia o pai da loja, pula! Boa! Ei, Wolverine, Wolverine não, Wolverine não, eu não tô com o lobby. Você, beleza, você apoia? Eu tô com o lobby, você apoia? Pula! Não apoia, beleza. Aqui a gente já elimina... É que tem pessoas que estão sem o microfone, tá, galera? Deixa eu ver neles aqui. Aí, beleza, galera, fechou, pode parar, stops! Eu acho que tá errado. Ó, tá vendo? Tem gente que tá sem fone de ouvido, é isso. Por isso tem que garantir o seu headset da HyperX agora, corre e compra. É, irmão, bravo. Vem comigo, galera. Hoje a gente vai fazer uma brincadeira muito louca, que é o esconde-esconde no meu mapa de Halloween. Por favor, sejam todos muito bem-vindos, tá? Ó, vai ser três vezes o esconde-esconde, o melhor esconde que tu vai ganhar. Vem, gatinho. Não é gato, não é coelho, devagar. Vou dar pra vocês exatamente... 30 segundos pra esconder, ó. Olha a minha casa. Minha casa esconde-esconde, tem vários atalhos ao esconderijo. Vou começar a contar. Beleza, já te contei demais, já. Já te contei demais. Quem não se escondeu, não se esconde mais. Aí vou eu! Bora, galera. Fiquem à vontade pra usar o mapa de Halloween. Tá muito insano, tá? E eu já sei que tem uma pessoa aqui pra quem vai fazer... Blá, 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 blá. Fica com headset HyperX, né, Beryl? HyperX, Beryl. É o esconderijo. Curtiu o esconderijo? Da hora, né, amor? Ih, esconderijo top, volta pro lobby, filhão. É nóis. Sucela. Ele entrou no esconderijo. Um monstro, mano. Olha esse esconderijo que tem dentro da casinha. Vocês viram? Top, ó. As moitas vocês também podem esconder. Tinha um cara aqui, eu só atirei e não tinha visto ele. Ó, e tem altos esconderijos secretos. Ó, se você vir aqui no trator e apertar, ó, galera, ó. Onde que para? Para nessa moita que o cara tá tentando fugir. Foge não, filhão. Lucas, foi mal. Foge não. Eita, viu? Eu fui transportado pra lá. Tchô, 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 tchô. Ih. Achei um cowboy. Cowboy, tudo bem com você? Tudo bem? Cara, tem bastante lugar pra galera esconder, mas... O papito, né? O mapa é meu, né, rapaziada? Olha lá, olha lá. O que você tá fazendo aí, cagão? Todo mundo te viu, irmão? Não adianta? É, velho, não adianta. Valeu, Guilherme. Eu vou junto. Eita. Eita. Corre, meu menino. Pega, o fujão. Ah, fugiu, não vou vir. Olá, meu Deus. Já era. É o Braia. É o Braia. Olha quem tá aqui. O TT do pai, o brabo. Hashtag pai gang. Já coloca a hashtag pai gang aí, irmão. Comentem embaixo qual é o carro dos sonhos de vocês, beleza? Eu vou escolher alguém que tem um carro dos sonhos pra dar um carro. Mentira, não. Pra dar um carro, pra dar uma skin, tá bom? Imagina o cara dar um carro, irmão. Calma, galera. Calma. Opa! Caiu o esconderijo. E aí, amigo? Tudo bem com vocês? Onde você vai? Não sei. Por que quer fugir? Por que quer fugir? Vou tirar uma chance. Ó, presta atenção. Se eu não erguer esse peso, você vive. Vocês dois vivem. Vai. Ah, é monstro. Opa, é monstro, rapaziada. Não sei como. Desculpa, galera. Desculpa. Olha aqui, outro esconderijo. Vocês viram um esconderijo que sai outro 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 esconderijo que sai aqui. Oita, é, tudo bem. E aí, coelhinho, como que você tá? Vou te dar uma chance, ó, presta atenção, presta atenção. Joga em pô, joga comigo. Se você ganhar, ó, se você ganhar, vai. Não, não, joga em pô. Aqui, se eu rodar essa tampa certo, eita, você sobreviveu, eu ia falar. Mas é, não deu. Não deu, gato, não deu, gato. Eu rodei, tropecei, não é culpa minha, esse monte aí, mano. E, achou. O que você tá fazendo em cima da porta? Henrique também joga, foi pro lobby. Caraca, tem alguém vivo? O Leandro tá vivo ainda, Leandro? Tô vivo ainda. Caraca, o Leandro tá vivo, como assim, velho? Será que tem um esconderijo aqui que eu ainda não sei no meu próprio mapa? Será? Já sei onde a rapaziada tá. Sabe onde eles estão, galera? Vou mostrar pra vocês, vem cá. Esse aqui, eu sei onde que é, hein? Quer ver? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Quer ver? Quer ver, ó. E aí, cara? Eu sabia que você tava aqui. Eu sabia, eu sabia que você tava aqui. É, você tava aqui, irmão. Seguinte. Se eu acertar a tampinha, você vive, hein? Vamos ver. Errei. Foi mal, Rondon. Foi mal, eu sou muito desastrado, velho. Ah, achou, Leandro. Leandro. Olha pra trás, Leandro. Tem alguma coisa a dizer na sua defesa? Ah, claro, eu entendi tudo. Um spray no ar. Errei. Eu vou, foi mal. Caraca, tem mais alguém vivo? Será o Leandro que foi o ganhador? Tem mais um. Se tiver mais algum vivo, pode sair, irmão. Caraca, o bloco veio subiando ainda. Ei, sobreviveu. O último é o dogão, é mal. Deixa eu ver o nome dele. É. Lucas. Não, o Lucas já tinha morrido, não tinha? É, ele tinha morrido, ele voltou pra central e entrou de novo, pai. Não, aí não pode, Lucas. Tem mais alguém viu? Acho que foi o Leandro que ganhou. Leandro já tá na vantagem. Vamos voltar pra central. 10 segundos pra você esconder, hein? 10, fui. Brincadeira. Será que o Leandro vai ganhar? Se o Leandro ficar em segundo lugar, terceiro já é campeão, né? Porque ele foi o melhor classificado. 1, 2, 10. Aí vou eu, galera. Tô indo, que eu escondei, escondei, escondei demais. Ih, ih, ih. Olha lá, olha lá, o cara corre lá. Ih, irmão. Ih, irmão. Já vi tu aí, irmão. Isso. Ih, que foi pro lobby. Opa, achou. Mas, cara, o outro cara escondei no mesmo lugar que você tá, irmão. E agora? O que que eu faço? Eu te mato ou não? Mato você ou não? Foi mal, DJ? Alô, DJ? Solta o seu DJ. 2 milhões na volta pro lobby já, hein, galera? Bravo, em breve lancei a braba. Já tô indo no estúdio gravar. Eita, olha aqui, eu achei aqui a Mulher-Aranha de novo. Mulher-Aranha foi pro lobby. Ih, olha o Leandrinho aqui, ó. Valeu, Leandro. Caraca, não deu sorte agora não, hein, Leandro. Olha lá, o coelho. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Tá correndo. Correu é pior, correu é pior. Quem correr já perde, já, automaticamente, por ter corrido. Tô indo atrás de vocês, ó. Vou no modo hack agora, hein. Ó o modo hack, ó o modo hack. Ai, cachorrão, na moral, cachorrão, tá doidão, hein. Caraca, cachorrão. Tá maluco, ó. Olé, olé. Epa, alguém soltou um peido aí que eu escutei. Segundo andar. Caraca, fica tranquilo, fica tranquilo. Tem bala pra todo mundo aqui guardada. Ó, você entra no vaso, irmão, onde você cai? Em cima do teto, viu? Correu! Tomou. Não adianta, cowboy. Não adianta, cowboy. Você tenta trapacear, tenta correr. Tá voltando alguém ainda, galera? Tem eu aqui ainda, pai. Peraí, o mugi tá escondido. Opa! Por que você mexeu? Foi barulho? Achou! Tem mais gente, acabou? Deixa eu ver aqui, peraí. Acho que acabou. Tem quantos aí? Tem oito. Não, tem mais gente então, né? Tem mais gente ainda. Cadê você? Achei? Achei. E aí, cowboy leader? Toma! É o Brian! É o Brian! Toma bala! Rapaziada! Olha só o esconderijo desse maluco, irmão. Se fosse marrom... Caraca, José. Que esconderijo god, mano. Se você fosse com uma skin marrom, você tinha... Nossa, velho. Por exemplo, que tava com uma picareta que brilhava a mão, tudo aí. Ferrou-se no meu irmão. Não tem como. Caraca, rapaziada. Trai ardando, irmão. Não esconde-esconde. Alô, rapaziada. Aqui estou mais um dia. Sobre lá, sanguinário do Vlejea. Caraca, isso que o mapa é meu, né, irmão? Se não... Achei, filhão! O que ele tá escondendo aí, anônimo? Ai, o que é esse aqui? É o último? R Solane. Era R Solane. Mude já morreu, né? Eu morri, eu morri. Beleza. Então é isso. Deixa eu voltar aqui. Cadê? É vocês dois? É eu, vizinho. É eu. Tá, tá. Bora, vem vocês dois. Agora, pra decidir quem vai levar no esconde-esconde, vai ser aqui, ó. No bullfight. Vai, 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 vai. Boa, boa. Vai. Valendo. Aqui ele vai levar a skin. No esconde-esconde. Valendo. Vai. O ganhador que sai vivo daqui vai levar a skin. Leandro. Ô, Solane. Selane. Ô, Solane. Ô, Leandro. Quem vai levar? Se tem bala. Pegaram a vida. Quem pegou a vida no meio? Foi o Solane. Caraca, ele foi ligeiro. Ele tá na vantagem. Viu a bala na cara do Leandro. E agora? Segura, meu Deus. Leandro vai morrer. Meu Deus, entrou um cara nada a ver que o Leandro vai entrar junto. Entrou um cara nada a ver. Esse cara vai atrapalhar. Boa, o cara tá abaixadinho. O cara não tá atrapalhando. Gente boa. É só os dois. Ele só entrou de risca. É agora. Leandro. Solane. Solane. Leandro. Solange. Solange, Leandro. Leandro. Bala. E a bala não acaba, galera. Tem que botar a bala. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo, rapaziada? E o Solane levou a skin pra casa, rapaziada. Leandrinho. Perdeu na saideira. Solane. Vem aqui, Solane. Você é o grande campeão. Mandando volta pro lobby. Aqui, é isso, Solane. Pegar o dinheiro pra comprar a skin, filhão. É isso, rapaziada. Obrigado a todo mundo que participou. Não esquece de apoiar a BD pra também jogar no Nua Loja. Jogue meu mapa à vontade. Segue meu Twitter, meu Instagram, meu TikTok. Se vocês querem mais mapas desse outfit, comenta aqui embaixo. Traz mais, beleza? Valeu, galera. Fui. Tchau. 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 Tchau.